A Conexão Record News continua nessa cobertura especial, mais um dia histórico, infelizmente, uma escalada da guerra no Oriente Médio, porque mísseis foram lançados pelo Irã contra o território de Israel. Inclusive, mais cedo, a Casa Branca afirmou que o Irã realmente estava preparando um ataque eminente. E, claro, a gente vai agora acompanhar em tempo real com o pesquisador de Harvard e também professor da Universidade Federal Fluminense, o Vitélio Brustelim. Vitélio, seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Record News, porque é mais um momento histórico e, dessa vez, muito preocupante, porque é uma escalada real e muito grande dessa violência na região. Boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Esse é um momento histórico que a gente está presenciando ao vivo. Com certeza, dessa vez, aquele bombardeio que o Irã fez contra Israel em abril de 300 drones e mísseis e que Israel apenas revidou atacando uma antena, um detector de mísseis, dando um alerta de que poderia sabotar o sistema de defesa aérea do Irã. Dessa vez, a resposta deve ser muito, muito maior, Kelly, inclusive porque os Estados Unidos estão na região com porta-aviões aguardando por esse ataque que está acontecendo no Irã para atacar o sistema de enriquecimento de urânio do Irã, que está próximo a produzir sua primeira bomba atômica. E porque, dessa vez, o Irã não começou com mísseis de cruzeiro, como havia feito em abril, e nem com drones. Porque, como o Irã tem uma distância de 1.750 quilômetros e linha reta de Israel, esses mísseis de cruzeiro levaram duas horas para chegar até o território israelense e os drones levaram mais horas ainda. O Irã começou com mísseis balísticos, que levam 12 minutos para chegar até Israel. Portanto, dessa vez, vocês noticiam que partes de Israel, inclusive da Universidade de Tel Aviv, pode ter sido alvejada. E isso deve ser respondido também com ataque direto de território israelense contra o Irã, Kelly. Bom, essas são imagens ao vivo, a gente segue acompanhando, tudo em tempo real aqui. E só para a gente entender, Vitélio, você que está chegando agora na Record News, a gente acompanha, neste momento, um ataque do Irã contra Israel. E a gente viu agora há pouco, realmente, já um sistema de defesa funcionando. Mas muita gente confunde, né? Pode achar que é o domo de ferro. Vamos falar um pouquinho desses sistemas de defesa israelenses, por favor, Vitélio? Bom, certo. O domo de ferro... ...a bater foguetes. Os foguetes são... Eles não têm como controlar a trajetória deles depois de lançados, então eles fazem uma parábola, uma trajetória balística. Alguns foguetes podem até ser guiados com alguns instrumentos modernos, microchips, mas não são esses os tipos de foguetes que o Hamas e o Hezbollah têm, inclusive, porque os foguetes são de menor alcance. Então, não são esses instrumentos que o Irã está utilizando nesse momento. O Irã está utilizando mísseis. E aí, para mísseis, veja só, Kelly, os sistemas de defesa antiaérea são em camadas. Então, os foguetes, como o voo mais baixo, são interceptados pelo domo de ferro. Numa camada superior, tem o David Sling, que, traduzindo no português, seria o Stirling de Davi, que pode alvejar mísseis de média altura. Inclusive, o Brasil tem um sistema de defesa antiaérea de média altura, não é o David Sling, que foi desenvolvido especialmente para Israel, mas é o máximo que o Brasil tem. Israel já tem um nível superior, que é o de grande altura, que é o sistema Arrow, que, traduzindo para português, seria flecha. O sistema Arrow pode interceptar, inclusive, mísseis que ultrapassem camadas mais baixas da atmosfera para reingresso. Israel ainda tem o sistema Patriot, que é um sistema que vem sendo utilizado na Ucrânia, que é dos Estados Unidos. Israel desenvolveu mísseis próprios com o sistema Patriot, mas é o sistema mais antigo que Israel tem. Israel está desenvolvendo mais um sistema que é baseado em laser, que é o Arrow Beam. Mas esse Arrow Beam ainda não está em atividade até onde se tem notícia, Kelly. Bom, Vitellio, eu acho que é importante a gente trazer aqui para quem acompanha a Record News o seguinte, esse ataque israelense, ele vem num momento que aumentou demais a tensão no Oriente Médio, principalmente em relação ao grupo terrorista Hezbollah, que atua no Líbano. Israel começou realmente uma ofensiva terrestre no Líbano, uma ofensiva que Israel diz ser controlada, limitada para combater realmente os terroristas do Hamas, que tem o apoio justamente do Irã. O Irã já seria o próximo passo no combate ao terrorismo, na sua avaliação? O Irã é um país que utiliza o terrorismo como instrumento de política externa. Então, esses grupos que o Irã financia para o Hezbollah, por exemplo, a estimativa de agências de inteligência é que o Irã repasse por ano 700 milhões de dólares para o Hezbollah. Além do Hezbollah, o Irã financia o Hamas, a Jihad islâmica na Palestina, os Houthis no Iêmen, forças dentro da Síria e do Iraque. Então, nós vemos um país que é membro da ONU, que utiliza o terrorismo como instrumento para cercar Israel. Israel, nesse momento, ao atacar esses grupos como o Hezbollah, os Houthis, como vem contra-atacando, na verdade, porque esses grupos também atacaram Israel, Israel faz um contra-ataque em sete frentes. Então, ele ataca na faixa de Gaza, ele ataca no Líbano, ele faz alguns bombardeios de precisão dentro da Síria, ele faz bombardeios contra os Houthis no Iêmen, ele faz operações na Cisjordânia contra atuantes do Hamas e alguns, inclusive, da Autoridade Palestina, do Fatah, e ele deve agora fazer operações contra o Irã. Então, Israel vem chamando isso de círculo de fogo, o anel de fogo que o Irã montou ao redor do território israelense para atacar o Estado de Israel, e Israel vai revidar em todas essas frentes com apoio dos Estados Unidos, que, como eu falei há pouco, está na região justamente para tentar proteger Israel. Olha, inclusive, Vitélio, agora há pouco, no comunicado exatamente a 1h36 da tarde, pelo horário de Brasília, as forças de defesa de Israel informaram que realmente o Irã tinha lançado os primeiros mísseis contra o território e orientou a população. Abre aspas. Há pouco tempo, mísseis foram lançados do Irã em direção ao Estado de Israel. Vocês são instruídos a permanecerem alertas e seguirem precisamente as instruções do comando da Frente Interna. Ao ouvir uma sirene, vocês devem entrar num espaço protegido e permanecer lá até o novo aviso. O IDF está fazendo e fará tudo o que for necessário para proteger civis do Estado de Israel. E, segundo um site de notícias israelenses, alarmes soaram em quase todo o país e, pelo menos, 102 mísseis foram lançados do Irã. É uma primeira onda. Então, Vitélio, veja como realmente a população já é avisada e esses locais realmente são seguros, eles realmente protegem de todo esse tipo de armamento. Você que chega agora na Record News acompanha imagens ao vivo. Não, todo esse armamento, não. Então, esses abrigos antiaéreos, eles são feitos por armamentos como foguetes. Em geral, porque cada abrigo antiaéreo pode ser diferente dos outros, são bunkers, né, Kelly? As pessoas geralmente deixam ali comida para alguns dias, água, montimentos. Alguns desses bunkers têm filtros no sistema de ar-condicionado para o caso de utilização de armas químicas, por exemplo. Mas a questão é que, para um ataque de míssel, por exemplo, é muito difícil haver defesa. Nós vimos há alguns dias, quando Israel matou o Nasrallah no Líbano, ele estava num bunker. Ele estava dentro de um abrigo. Só que o Israel usou uma bomba anti-banker, que é uma bomba chamada GBU-72, que é uma bomba fabricada pelos Estados Unidos, que ela só explode depois de penetrar 30 metros no solo, ou depois de ultrapassar de 6 a 7 metros de concreto sólido. Então, o Nasrallah estava nesse bunker que tinha uma proteção de, alegadamente, 20 metros, né, abaixo do solo. Então, dependendo da arma que é utilizada, nem os abrigos antiaéreos são suficientes para proteger as pessoas, Kelly. Pois é, essa é uma grande preocupação também. Quem está aqui no estúdio é o Jonathan Mazini, Vitellio, e ele também tem uma pergunta, ou uma atualização, na verdade. Pois é, Kelly, boa tarde para você, boa tarde ao Vitellio, a todos que acompanham o Conexão Record News. A gente está acompanhando os desdobramentos desse novo capítulo na guerra que envolve Israel. Mais cedo, inclusive, logo depois dos Estados Unidos alertarem sobre a possibilidade desse ataque por parte do Irã, a Casa Branca afirmou que o presidente Joe Biden e a vice-kamala Harris iriam se reunir com as principais autoridades de segurança dos Estados Unidos para discutir essa escalada da violência no Oriente Médio. Ou seja, essa reunião justamente para definir, inclusive, qual será o próximo passo dos Estados Unidos em apoiar o Estado de Israel neste momento de conflito. Quando mais cedo a Casa Branca anunciou de que havia interceptado, que o setor de inteligência havia interceptado essa possibilidade de ataques com esses balísticos do Irã em relação a Israel, o próprio comunicado já dizia que as consequências para o Irã seriam severas. Então, a partir de agora, esperar qual será a resposta dos Estados Unidos a partir do que nós estamos acompanhando agora.